Vamos adorar Jesus, irmãos. Mais aí, irmãos. Tu és tudo que eu mais sei O teu fôlego tu és O meu fôlego tu és Em teus braços é o meu lugar Em teus braços é o meu lugar Sou aqui Sou aqui Pai, eu vou botar a presença 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 Eu seguro em tuas mãos Eu seguro em tuas mãos Confio em ti Confio em ti Quero um fim mais fundo Quero um fim mais fundo Quero um fim mais fundo Pai, eu vou botar a presença 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 Amém. 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 Estava lendo sobre Jó.